Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Aqui tem uma pergunta que veio para a mesa primeiro Que é quais os riscos e benefícios para a gestante que opta pelo uso de maconha ao invés de antieméticos Vou comentar aqui, é uma coisa que o Siddhartha comentou já também Que em tese, como o sistema canarminóide é importante para o desenvolvimento do sistema nervoso Em tese, e até porque esses efeitos podem ser efeitos que só vão aparecer na vida adulta Não é aconselhável de forma nenhuma que um ser humano em qualquer fase de desenvolvimento Seja no período embrionário ou no período de juventude, use a maconha Não há evidências cabais de prejuízos sérios Mas como eu disse, essas evidências podem ser um falso negativo Porque são efeitos que podem ser sutis E que podem ser uma depressão mais tarde, uma ansiedade Então, em princípio, a não ser que seja um caso realmente importante Que haja um tratamento para a mãe, em princípio, deve-se evitar o uso na gravidez de qualquer forma D'Artil tem um complemento rápido, para as outras perguntas Não só acrescentar o dado, a regra geral é essa que o Renato falou A gente evita qualquer tipo de estimulação num cérebro de desenvolvimento Mas tem um estudo muito importante do Zuckerman O Zuckerman fez um estudo comparativo interessante Foram estudadas mulheres grávidas que usavam crack E se acompanhou o desenvolvimento dessas crianças Desculpa, que usavam maconha E se acompanhou o desenvolvimento dessas crianças ao longo da vida Desenvolvimento neurocognitivo, neuropsicológico e outras variáveis E tinha uma série de problemas Só que daí eles falaram Mas isso é um viés de amostra Por quê? Porque a amostra de mulheres que usavam a maconha Eram mulheres de baixo extrato social Em geral, excluídas ou abandonadas pelo marido Algumas eram saídas do sistema prisional Ou seja, tinha um viés de amostragem muito grande Daí ele comparou isso com mulheres jamaicanas Bem casadas, profissionalmente muito bem estáveis Socialmente, com ascensão social E que haviam fumado maconha durante a gravidez na jamaica E não se observou nenhuma dessas alterações neurocognitivas Então, na verdade, o que se atribuía à maconha E o estudo nova-iorquino atribuiu à maconha Aquele déficit cognitivo Na verdade, aquilo não foi replicado Num setting, numa situação como a jamaica Onde havia uma sanção social Um apoio, um reconhecimento De um uso, ainda que fosse na gravidez Então, isso é algo para a gente pensar também Meu nome é Luiz Fernando Toffoli Eu sou psiquiatra e professor da Unicamp A gente lê em algumas declarações de alguns colegas Que trabalham com canabinoides E especificamente na área da psiquiatria De que seria mais adequado o uso das substâncias em separado Substâncias preparadas quimicamente Com preparações farmacológicas E eu quero perguntar para a mesa Se vocês acham que existe um risco Do sequestro da canábis pelos médicos Obrigado Boa tarde Eu sou Renato Cinco Vereador do pessoal do Rio de Janeiro E da organização da Marcha da Maconha do Rio Eu queria apenas perguntar Quais as estratégias que vocês elaboram, pensam Que possam ser adotadas por todos nós Pelos movimentos, pelos cientistas Para a gente avançar na conquista do uso medicinal da maconha no Brasil E eu gostaria de perguntar especificamente Sobre a possibilidade de estratégia No sentido da gente conseguir usuários e médicos Que façam a recomendação do uso Para a gente tentar uma batalha no Supremo Tribunal Federal Obrigado Bom dia Meu nome é Ícaro Eu gostaria de perguntar sim Em relação ao câncer Falar da maconha apenas como complemento no tratamento quimioterápico Não seria minimizar o seu poder medicinal Uma vez que diversos estudos vêm mostrando O forte poder anticancerígeno que a maconha tem Inclusive no Canadá e Califórnia Eu gostaria também de perguntar Porque eu não ouvi a mesa se pronunciar A respeito do hemp oil Um extrato de maconha que é extraído da planta E vem sendo utilizado De maneira Até com algum certo preconceito ainda Mas vem curando o câncer em diversas partes do mundo Califórnia e Canadá também Gostaria que a mesa falasse um pouco do hemp oil E só falar também do Sativex É que eu andei lendo também Que o Sativex teria Algumas implicações Por exemplo Por ele ser a base do álcool Ele teria Por ele ser a base de álcool Eu li que ele causaria em poucas semanas Algumas lesões na boca Eu não sei se Eu não consegui mais fontes Não sei se isso seria verdade ou não Gostaria que a mesa se pronunciasse Muito obrigado Ana Pita É tempo de reconhecimento Eu quero agradecer muitíssimo ao Renato Pela organização do evento Pela excelência do que eu tenho escutado Ao meu eterno mestre Professor Carline Que tanto me ajudou Numa outra batalha A batalha da psicose Que é onde eu tenho Mais trabalhado Agora me aproximo Deste campo Ao D'Artion Meu clínico de referência De sensibilidade E a Maria Antônia Que eu incorporo Como uma excelente representante Do movimento dos usuários Que tem sido realmente Um grande aliado No sentido de mudar práticas Mudar políticas públicas E mudar leis Nesse sentido Eu queria me associar Ao parlamentar Que falou antes de mim E perguntar De um modo muito candente Como podemos fazer Prevalecer Este modo de olhar E tratar A questão aqui Porque Nós precisamos mudar Práticas cotidianas E isso tem a ver Com boa prática Por parte dos profissionais E boa prática Por movimento ostensivo De usuários Como mudar Políticas públicas Tivemos Representantes Nesses dias De vários ministérios E nós não podemos Ser tímidos Agora que a democracia Está presente Nós já fomos Mais insinuantes Na época da ditadura Então agora Temos que ser Mais vigorosos Porque isso muda a lei Foi assim com a psicose Então queremos mudar a lei Muito obrigada Bom dia Meu nome é Carol Eu sou de Natal Da UFRN Estudante do curso Ciências Contábeis Faço parte do coletivo Potiguar Marcha da Maconha E venho aqui Não fazer uma pergunta Mas sim um relato Porque Assim como a senhora Dona Maria Antônia Eu sou paciente fibromiálgico E faço uso De cannabis medicinal Há cerca de dois anos Eu abandonei os remédios Por contra própria Conversei com os meus médicos Porém Eles têm muito receio Em tratar isso Só que eles reconhecem Que hoje Eu vivo muito melhor Do que há anos atrás Tomando fluoxetina Antriptilina Remédios Que só me causavam Mais transtornos E não aliviavam Minhas dores Então Eu venho aqui Em nome de uma sociedade Que está escondida Que está reprimida Porque nós somos considerados Por usar maconha criminalista Nós somos criminalizados Nós somos marginalizados Nós somos Sofremos preconceito Porque nós estamos buscando Nossa saúde Então isso não faz sentido Não faz mais sentido Não faz mais sentido A gente lutar Contra o bem estar E a qualidade de vida Então Eu venho aqui agradecer A vocês Por tudo isso Por nos proporcionar Uma segurança A partir desse debate Muito obrigada Meu nome é Loiva Eu sou psicóloga Também sou pesquisadora Da Aradialco e Drogas E recentemente Também tive um câncer E eu me fiquei Muito mobilizada Quando eu ouvi A fala da Maria Antônia Eu achei que eu tinha Que falar também Durante todo o meu tratamento Eu sofri muito com a químio E eu não me autorizei A usar maconha Por causa de toda essa questão moralista E eu sempre fui defensor Da redução de danos Só depois que eu terminei as químios Foi que eu fui falar Com o meu médico E disse pra ele O que o senhor acha A respeito disso E aí ele me disse E é um cara que eu admiro muito Porque ele bancou isso Eu recomendo Inclusive em off Porque eu não posso fazer isso Então eu acho que esse momento É um momento histórico Não só pra portador de câncer Mas pra uma sociedade Que está completamente doente E que isso está virando um câncer Porque é uma ferida mal curada Porque as pessoas não conseguem Mancar essa discussão E virar essa história Eu acho que isso é um momento Super importante pra nós E a gente tem que continuar Essa luta sim Muito obrigada Parabéns pela organização do Rio Eu vou passar a palavra pro Renato Eu posso falar logo Eu já passo Eu vou responder ao psicólogo inicialmente Eu posso pegar tanto do Ferguson Quanto do caso da alucinação Dos efeitos alucinógeos da maconha Então primeiro Primeiro foi efeitos alucinógeos Não querendo ser sarcástico Mas se eles fossem realmente preponderantes A maconha seria usada ainda mais Tem menos do que os usuários os desejam Em relação aos efeitos psíquicos Do uso da maconha Eu não posso demorar Eu quero deixar a mesa falar Eles são amplos E em geral Por exemplo Em dois grandes estudos No Canadá Esclerose múltipla E usando Testando Clínica Duplo cego Testando a eficiência Da esclerose múltipla Os pacientes relatavam Muito pouco Muito poucas queixas Dos efeitos psíquicos Era na verdade Uma das principais causas De abandono Do uso da maconha Mas como o abandono Do uso Terapêutico da cannabis Para esclerose múltipla Era pequeno Então esse efeito negativo Psíquico Que pode Alguém não gostar Dos vários efeitos cognitivos Era pequeno Pequeno Em teste duplo cego Muito bem documentado Em relação ao trabalho Do Ferguson De dependência Eu imagino que você esteja falando Desse grande estudo De progressivo Excelente trabalho Do Ferguson Ele mostra uma correlação Do abuso De maconha Por pessoas Abaixo de Dezesseis Dezessete Dezessete Anos Fortes Quando abusivo Quando abusivo Mais de Dois ou três Baseados Por dia Abaixo de Dezesseis Anos Esses pacientes Relatavam Desculpe Não é dependência É progressão Para outras drogas Quando Nos pacientes Com baixo uso Um baseado Por dia Ou menos Também abaixo dezessete Ou acima De dezessete Dezessete Dezoito Dezenove Dezinte 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 Ou acima Com qualquer uso Não havia Qualquer correlação Como porta de entrada Então como porta de entrada Em uma espécie De sequência Causal Só aqueles pacientes Abaixo de dezesseis anos Com uso abusivo Aí existia uma boa correlação Sim Mas deixar uma criança De quinze e dezesseis anos Fumar abusivamente Maconha Mais coisa tem aí Dentro desse problema E finalmente No artigo do Ferguson Fica muito claro Que eles não conseguiram Distinguir Entre três possíveis causas Da progressão Para outras drogas Que seriam causas Bioquímicas Causas sociais Ou O mercado negro Muito claramente Eles colocavam Como uma possibilidade Que essas crianças Estavam expostas A um mercado negro E isso Mesmo no estudo bem feito Não foi de forma nenhuma Negado pelo estudo Ou seja O fato da maconha ser proibida Pode ainda Mesmo com esse bom trabalho Do Ferguson Ele mesmo Reconhece isso Ser devido ao mercado negro Espero ter Completado Eu queria falar sobre isso Você falou sobre o efeito alucinógeno Da maconha Bom A terminologia Às vezes É um pouco Induz a interpretações erradas Se você pensar No efeito O que a maconha faz Ela Ela dá um ganho Na percepção Sensorial De vários Aspectos sensoriais E na conotação emotiva Dessa percepção Então Aumenta a percepção Das coisas Mas não causa Uma distorção Da realidade A ponto de parecer Um sonho Algo parecido Como o LSD Ou a psilocibina Não causa Sinestesia Então acho que o termo Alucinógeno Ele é um pouco forte Porém Dependendo da pessoa Dependendo da dose Da quantidade de THC Que aconteceu Na ponta A pessoa pode ter Uma experiência Muito perturbadora Psicológica Sobretudo em termos De ansiedade De pânico E isso pode acontecer Isso pode acontecer Com pessoas normais Pode acontecer Com pessoas Que tem uma propensão A psicose Pode acontecer Com pessoas Que estão na fase Prodrômica Da psicose E essa Esse estado Paranoide Pode gerar Um surto Isso diz respeito A uma fatia Da população Que é menos de 1% Mas todas as pessoas Podem ter Essa sensação De angústia Que isso depende Do teor de THC Então variedades De plantas Vão ter efeitos Diferentes Mas alucinógeno Propriamente Da pessoa Se jogar na janela Ou não ver Alguém atravessando Na frente Isso não acontece A gente pode passar Para as outras Perguntas Quem deseja Deixar Eu falo É Sim Eu queria comentar Primeiro Uma pergunta Rapidamente Eu sei que o tempo Está A respeito De ter o produto Separado da maconha Ter princípios Ativos isolados Se isto é vantagem Ou não Eu quero dizer Que pode ser vantagem Econômica Os Estados Unidos Por exemplo Fez a síntese Do Delta 9 THC Em vez de usar O produto natural O pedido da planta Ele agora Produz E vende Com patente A produção sintética Fica mais barata Do que a obtenção Do princípio ativo Da planta E além do mais Quem está fazendo isso Não é o primeiro mundo É o terceiro mundo Que tenta isolar O Delta 9 THC Puro Da planta E não consegue Por as dificuldades químicas Então na verdade Esse aspecto É bastante importante Agora A associação Já está vendo Muitos estudos Agora estão vendo Muitos estudos Dizendo que nem sempre O melhor É usar princípios Ativos isolados E sim Princípios ativos Acumulados Por uma própria planta Dando então Uma melhor atividade O nosso trabalho Mesmo E o Satvex É baseado nisto Quer dizer O Delta 9 THC Tem um efeito Que tem uma certa Parte ansiogênica E o canabidiol É capaz de modular Esse efeito Tornando então A ação Agradável Do Delta 9 THC Bem mais Visível Neste sentido Alucinação Gente A primeira descrição Em português De alucinação Foi escrito Antes da descoberta Do Brasil É um livro Por Garcia de Horta Onde ele descreve Três fases Do efeito da maconha Lá na Índia E a primeira fase É claramente Uma boa viagem Ele descreve Os capitães Das naves portuguesas Visitando a Índia Visitando o Japão Visitando tudo lá Porque tomaram Um bangue à noite Que é bangue É o nome do maconha Então é uma alucinação Agradável Ele descreve também Uma má viagem E existem esses dois componentes Nós não podemos negar O grande poeta Baudelaire Que usou muita maconha Ele descrevia E dava como ter Melhor os efeitos Agradáveis Do que os efeitos Agradáveis Era sempre uma questão De ambiente E de momento Para a pessoa utilizar E podia ter Uma belíssima viagem Conforme ele descrevia Uma má viagem Agora por outro lado Gente O fato de ter Ou não alucinação Não é o que deve Limitar o uso O terapê do produto É só avaliar A relação Risco-benefício Se o risco É alucinação Para o indivíduo Para muitos deles Até o contrário É agradável ter alucinação Então nós deveríamos Pensar duas vezes Agora o que não pode Por exemplo Eu tive a questão Eu estou ótimo Para falar essas coisas todas Porque com a minha idade Eu já tive quase tudo Se pode imaginar Que o ser humano tem E na realidade Eu tive uma dor Neuropática Muito forte Na perna E eu não consegui Eu não tive coragem De comprar maconha Porque você imaginava O Carline Comprando maconha Numa boca O que queriam falar O maconheiro maior Do Brasil Não sei o que e tal Que me acusam De ser um maconheiro maior Eu fui acusado até Por Na imprensa Por um ex-aluno meu Que é um dos grandes Mentores da dureza Sobre a maconha Bom, mas neste caso Me receitaram Um medicamento Chamado Lirica O lirica É a prega balina Eu lembro do nome Porque eu lembro De larica Lirica E eu tive a maior alucinação Com esse composto E não me achou Não resolveu bem O meu problema De perna Então na verdade É muito comum A gente ter efeitos Inesperados Tipo alucinatório A outra coisa Importante Que eu acho que a gente deve saber É a síndrome de Claude Bonet Claude Bonet É uma pessoa idosa Que ficou cego E ele começa em casa A descrever Para os netos Visões muito agradáveis Típicas de alucinação E ele cego Ele passa a descrever E o neto dele Claude Bonet Que era um sociólogo Francês Visita o avô E fala Olha, não tratem De jeito nenhum Porque a vida dele Agora cego É ter suas alucinações Porque ele pode ver Um mundo Que ele não tem mais Capacidade de ouvir Então eu acho Que essa é uma coisa Bastante importante No meu bem Então essas duas coisas Eu acho que a gente deve Deixar claros Esses aspectos A associação Na mistura da planta É ideal Para muitas outras plantas Não está sendo descrito Segundo lugar A alucinação Já se conhece Há séculos e séculos Não pode ser considerado Como uma contraindicação Para terminar Eu quero dizer uma coisa Por exemplo Do uso da maconha Para caso de Desse câncer de sangue Eu sempre esqueço o nome De leuomão Não, não, não De seu próprio sangue De leucemia De leucemia Nos Estados Unidos Quando isso começou Na Califórnia Eles começaram Foram os jovens Que descobriram O efeito Ótimo Da maconha Em caso de Antiterapia De terapia Pelo câncer Eles escreveram Para os seus médicos Dizem Olha Quando eu fumo Eu não tenho Náusea e vômito Foi a partir daí Que surge o trabalho Então Foi logo indicado Depois de feitos Pereza E jovens começam a tomar Deram para pessoas Idosas Com quimioterapia Não funcionou muito bem Não é feito Antináusea Que funcionou É que para muitas pessoas Cristalizadas Em sua mente Qualquer alteração Que foge do normal Daquela vida Que já foi assim Dirigida Soa como uma coisa Desagradável Então para o velho Que tem uma alucinação Então muitas vezes Pode ser Mesmo que não tenha Alucinação Então tenha Alucinação de mentais Pode não ser Uma coisa muito agradável Para o jovem Era uma maravilha Ele não tinha Náusea e vômito E viajava Então na verdade Nós temos que levar Esses aspectos todos Em consideração Só para lembrar A mesa Que tem também A pergunta Do sequestro Do potencial médico Da Câmara Pelos médicos E as políticas Possíveis Além das outras coisas A perguntar Tem que lembrar Dessas duas Das possíveis Ações políticas Para a agência medicinal Bom Só tentando Complementar o Carline Eu concordo Com o que ele falou Sobre essa questão De usar O princípio ativo Ou a mistura Já Que naturalmente Ocorre Isso é um problema Que a gente tem Com várias Substâncias Com relação Ao potencial alucinógeno Eu acho Que classicamente A maconha Classificada Como um psicodisléptico Que seria um alucinógeno Mesmo Mas isso não é o problema Eu acabei de voltar De um congresso americano Onde se falava Justamente do potencial Terapêutico Dos alucinógenos Então eles estão usando A psilocibina Dos cogumelos Para tratamento De várias patologias O LSD Está sendo tratado Com muito sucesso Um estudo Bancado Por agências oficiais Governamentais Para tratamento De alcoolismo E assim por diante Até o êxtase E outras substâncias Estão Está sendo investigado Esse potencial terapêutico Depois de décadas De obscurantismo Pela famosa Famigerada Guerra às drogas Então eu acho Que isso não é Um empecilho De se investigar Esse uso terapêutico Agora A questão Dessa questão Do médico Será que a gente vai Trocar então Em vez de eu procurar O traficante Eu vou procurar um médico Para obter o produto Esse é um questionamento ético Que a gente tem que fazer Porque é um questionamento ético Que se faz Por exemplo Com a questão da metadona Tratamento de heroína Eu morei na Europa Eu já era médico Trabalhava com dependência Já na Europa A gente atendia Muitos dependentes De heroína E uma das coisas Que se preconizava Era da metadona Metadona é um opioide Também O indivíduo vai ficar Dependente daquilo Menos danos Para mim Isso é redução de danos Tratamento com metadona Só que O que se questionava Assim Em termos éticos Era isso Agora o indivíduo Não precisa mais Procurar o traficante Ele pode procurar um médico Mas na verdade Que relação perversa é essa? Você Em vez de procurar o traficante Precisar a droga Da qual você depende Se o médico agora Passa a ser o seu traficante Pessoal Oficial É algo a ser questionado Do ponto de vista Desse tipo de organização Eu acho que a pergunta Da Ana Pita É muito importante A gente traz uma série De coisas à luz A gente discute Uma série de coisas Que parece que passam Ao largo Ao lado E a gente não sabe Tudo que acontece Por exemplo Que está acontecendo Aqui em Brasília Com relação As leis de drogas Esses planos Horrorosos Essas políticas Oficiais Ou seja Parece que a gente Realmente é um grupo De alucinados De pessoas que estão Fora da linha Que está acontecendo Alguma coisa Errada com a gente Eu voltei muito animado De ver um país Como os Estados Unidos Desse congresso Semana passada Um país Que sediou A guerra às drogas Que fomentou A guerra às drogas Que representou Um retrocesso No avanço Nessas áreas Eles estarem Se abrindo Novamente Para essa questão Do uso terapêutico Com relação a isso Eu queria também Pontuar Que eu acho Que existe Uma ciência Existem várias ciências Oficiais Eu acho que vocês Tiveram a oportunidade De ter contato Com vários cientistas Aqui Vários dessa mesa Gente que faz Pesquisa séria Gente que não Ou seja O que eu gostaria De dizer Acho que em termos Mais simples É que eu não estou Aqui fazendo Aqui para fazer Apologia de uso De droga nenhuma Eu não estou Defendendo Que a maconha Não faz mal Eu estou Simplesmente Requerendo O direito De que se olhe Com um pouco mais De clareza De neutralidade Para dados Do tipo A grande Imensa Maioria Dos usuários De drogas Elícitas Não se torna Independente Não existe Esse conceito De porta de entrada Isso é uma invenção Existe potencial Terapêutico Nas drogas Elícitas Carline E eu Há nove anos Atrás A gente estava Indignado A gente não conseguia Mais pesquisar Drogas Elícitas Na universidade Por causa De uma Corrente Muito medieval De uma ciência Muito reacionária A gente ficou Impedido De fazer Pesquisa Científica Em cima disso A gente até Montou Uma sociedade Que se chama Abrand Em contraposição A Abeade Que é a representante Dessa ciência Retrógrada E a E eu acho Que isso Que motivou Carline E eu E vários outros Colegas A montar Essa sociedade Foi para ter O direito De ter Uma ciência Neutra Não ideológica Não enviesada Não reacionária Aliás Só para Lembrar Vai ter O congresso Nacional Da Abrand Agora Em Salvador Em primeiro 31 de outubro E é um outro Fórum Onde a gente Pode debater Essas questões Sem esses Vieses Sem essas Tendenciosidades Que eu acho Que só Atrasam Mais o avanço Da ciência Obrigado Eu quero Fazer uma mediação De mesa Porque realmente Tem almoço Tem que liberar Aqui Tem todo Vai ter toda Uma atividade De tarde Tem a marcha Então eu queria Falar com o Renato E os outros Que fizeram a pergunta Sobre a política Para a gente Deixar isso Para aquela mesa Que vai ter amanhã Sobre as políticas Hoje é sete Hoje é sete Ah, hoje é sete Que a gente Não, não só Amanhã Amanhã Aqui lá A gente vai realmente Falar De definir isso Com bem mais tempo Para isso Que agora Acho que não dá Mas eu queria Que a Maria Antônia Falasse sobre a pergunta Da dose Que ela usou Ah, não, deixa Ah, tá, tá Tá bem Então eu vou passar Para o Carline Para ele Para dar uma É um comentário E aviso Muito rápido Olha Se nós estamos aqui Discutindo Todos nós Praticamente todos nós Temos a mesma ideia Temos o mesmo ideal Mas por outro lado Nós temos que saber Nós enfrentamos Coned Que é o Conselho Nacional De Política Sobre Drogas Que é o órgão máximo Ele está realmente Dominado Por uma oposição Ao que a gente pensa A ABEAD Que é outra instituição Forte Também está ligada Ao mesmo grupo Depois o IMPAD Que é o Instituto Nacional De Pesquisa de Alco e Drogas Também ligado Ao mesmo grupo E que é do CNPQ E o Departamento De Dependência Da Associação Para o Programa de Psiquiatria Ou seja O domínio não é nosso O domínio é do lado De lá Então nesse sentido Eu acho que as palavras Do Artiu Sobre a ABRAND Ela é fundamental É uma sociedade Que foi criada Para fazer uma espécie De um enfrentamento Científico Ao que vem sendo dito A ABRAND Ela nasceu Por causa Que nós estamos Órfãos De local Onde falar Ela precisa ser ampliada Precisa ganhar Novos recursos E nós temos Que encontrar Uma maneira Não sei se é criar Mas alguma instituição Que possa começar A fazer frente Ao estamento médico O estamento médico Eu li ali Está dito claramente É proibido por lei O médico Não pode prescrever E isso está dito Que se por acaso Algum médico Ele poderá ser penalizado Eu não sei qual é a pena Mas a pena vai Desde uma advertência Pública Até a perda Do diploma De medicina Então na realidade Esse é um apelo Que nós temos Que pensar agora Como é que nós vamos Conduzir Esse trabalho De fazer com que Um medicamento Possa ser Receitado E utilizado E produzido De uma maneira lícita Aprovada Pelas leis brasileiras Era isso que eu queria dizer Muito bem E obrigado pela patéia Vocês foram também Muito bons